O dia é pra crescer É chegado o tempo de cantar O dia até agora é só te perceber Há um vento esportado pra acabar O dia é pra curar suas feridas E até quem não vai acreditar Vai passar a entender E nessa hora está difícil Você não lutou sozinho Porque o Senhor te fez crescer Não precisa mais chorar Jesus destruiu as ruas logo Mas agora é só te ver se arrumar Ele já mudou o fim da sua história O teu nome é poder Mudar as vintadeiras, mas sair ao chão O nome posso dar-lhe glória, meu irmão Os santos se levantaram O céu está descendo pra te socorrer O todo poderoso já ouviu você Agora o seu pedido veio atender O céu está descendo a vitória O céu está descendo a vitória O céu está descendo a vitória E o cavalo de teres morados O céu está descendo a vitória A vitória tem que ver se arrumar Não precisa mais chorar Jesus me expulsa suas lágrimas agora Comece a louvar Ele joga o povo, fica a sua história O meu nome ia correr Botalhas e barreiras bastaria o chão Qual o imposto da vitória, meu irmão? Os anos se levantaram Os anos estravescendo pra te socorrer O todo poderoso te alvo em você Agora o seu pedido veio atender O Senhor te deu vitória Pra ter seu inimigo foi o pergonhado Um dia eu me espalhava sempre acertado A mesa que Deus preparou pra você Só pra você Os anos se levantaram Os céus estão descendo pra te socorrer O todo poderoso te alvo em você O todo poderoso te alvo em você Agora o seu pedido veio atender O Senhor te deu vitória Já para você O outro poderoso te alvo em você Só pra você Só pra você Obrigado.